Muita informação com tudo aquilo que você precisa saber nas primeiras horas da manhã. Como eu sempre digo, é bom demais ter a sua companhia. Eu sei que a correria é grande, né? Logo cedo. Vai ir fazendo suas coisas. Pode ir. É, coloca o café no fogo, vai ajeitando a roupa pra sair, pra trabalhar. E a gente aqui vai te informando, tá bom? Hoje a gente fala de problemas em escolas da capital. Pais reclamam da demora na conclusão de reformas. O que tem impedido. O reto de uma escola que estava em reforma caiu ontem, né? A gente vai saber como é que está a situação do local, se continua interditado, como é que vai ficar a vida dos alunos da comunidade escolar depois disso, tá bom? Em Campina Grande, há mais de cinco meses, uma pessoa morreu. No sertão do estado, tia e sobrinha de três anos foram mortas a tiros. Isso aconteceu na cidade de Patos. Daqui a pouco a gente traz essas emferiões de construções. Bom dia, Vieira. Bom dia, Denise. Bom dia. Melhor por causa da pandemia, vacinados de máscara e aí a criança, como você falou, chegar de mochila, de caderno. Ó, só pra avisar a comunidade de Mangabeira, a escola Ana Cristina Machado, por enquanto, sem aulas por causa dessa situação aí da reforma. Esperamos que as outras escolas, também como a gente mostrou na reportagem, tudo seja resolvido, né? Que todo mundo se organize e que tenha direito à educação como essas crianças merecem. Obrigada, Marques. Até daqui a pouco. Até mais. E a gente vai continuar acompanhando, viu, a situação dessas escolas. Mudar de assunto agora, são seis horas e vinte e oito minutos, falar da Lei Maria da Penha, que passou por uma mudança essa semana e que agora passa a ser aplicada também em casos de violência contra mulheres transexuais, pra gente entender como isso vai funcionar na Campina Grande. No dia desse acidente, o mestre de obras morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas. Pois bem, já se passaram aí, né? Cinco meses dessa tragédia. E até agora, alguns dos feridos não conseguiram nem retomar o trabalho, nem voltar à rotina normal. Conversar com o Emy Nascimento sobre isso, que está com essas vítimas, né, Emy? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Denise. Bom dia.